Oi pessoal, eu ainda estou no Chile, ainda de férias, eu estou aqui no Cajón del Maipo, que é um cânion de natureza, próxima cidade, próximo às cordilheiras, bem na base das cordilheiras, dos Andes. E claro, eu estou de férias, mas estou acompanhando o que está acontecendo no Brasil, o que preocupa todo mundo, pelo menos as pessoas que se importam mais, que estão se importando com a questão da Amazônia. Eu já trabalhei muito na Amazônia, com povos indígenas, principalmente, ensinando fotografia, ensinando documentário, e também viajando, como viajante, produzindo filmes. E a Amazônia é um lugar muito grande, falar a Amazônia é uma violência, porque é um lugar muito diferente, tem pessoas muito diferentes, mesmo entre povos indígenas, são muito diferentes entre si. Mas o que mais me choca nisso tudo que está acontecendo, é a falta de atitude do nosso governo, e a responsabilidade que o nosso governo joga, justamente nas pessoas que geralmente cuidam da Amazônia. Primeiro, o Bolsonaro falou que deve ser os indígenas lá que tacaram fogo. Depois fala, não, 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 são as ONGs. Na mesma fala, tem uma fala dele, o canal Meteoro até fez um vídeo, que eu postei na nossa página no Facebook, que mostra essa fala, onde ele primeiro culpa os índios, os indígenas, e depois culpa as ONGs. Ah, tem ONGs safadas na Amazônia? Tem, principalmente algumas ONGs missionárias, evangélicas americanas e tal, existe isso. Existem ONGs de fachada? Existem. Mas elas perfazem uma minoria absurda dos trabalhos que são feitos na Amazônia e que são sérios e que são necessários. Os trabalhos com povos indígenas também, que hoje são os grandes preservadores da nossa natureza do Brasil, principalmente na Amazônia. Então, isso é muita safadeza, né? Culpar povos indígenas, culpar ONGs por aquilo que a gente sabe quem está por trás. Quem está por trás, e agora o Ministério Público finalmente falou que vai pesquisar, eu vou deixar um link para a matéria do É o País falando sobre isso, quer dizer, o Ministério Público tinha informações sobre grileiros, fazendeiros, madeireiros que estavam unidos para atacar fogo no 10 de agosto. Tinha essa informação, a Polícia Federal foi avisada, né? O Ministério do Sérgio Moro foi avisado. E o que eles fizeram? Nada. Nada. Não fizeram nada. Só agora a Raquel Dodge, né, diz que vai investigar, né? Finalmente vão investigar depois do fato consumado. É sempre assim, a política do fato consumado. Primeiro detona tudo, primeiro deixa passar a hidrelétrica, deixa passar as mega indústrias, deixa destruir, e depois vamos ver o que aconteceu. Dessa vez, a gente tinha todas as informações dizendo que isso ia acontecer. Por que que nada foi feito? E por que que depois de que aconteceu, que inclusive os madeireiros, ruralistas, todos que falaram que iam tacar fogo, que trocaram mensagens de WhatsApp para marcar esse fogo que ia ser tacado no Pará. Por que que mesmo depois disso tudo, com essas informações, não vai se culpar quem são os culpados, né? Vai se culpar indígena, vai se culpar ombes, que são, a grande maioria são trabalhos sérios de preservação da Amazônia, são eles que vão ser culpados, né? Por que que o governo Bolsonaro, o Bolsonaro, nosso presidente, mente descaradamente, porque ele sabe que ele está mentindo, ele sabe que é mentira, ele sabe que isso é um joguinho para culpar aqueles que não são culpados, para culpar justamente aqueles que se preocupam em preservar a Amazônia. Por que que essa mentira descarada é realizada, né? Porque tem que se buscar um bode expiatório sempre, tem que se buscar um discurso de verdade, um discurso de verdade que, na verdade, é uma mentira para culpar um inimigo que, na verdade, seria o nosso maior aliado na preservação da Amazônia, que são os povos de indígenas, que são as ONGs brasileiras e outras internacionais, sim, por que não? Há pessoas no mundo todo, sim, preocupadas com a questão ambiental. Eu já trabalhei para várias dessas ONGs, eu já trabalhei para ONGs brasileiras e ONGs internacionais, eu sei do que eu estou falando, eu sei da seriedade, sabe? Então é muita cara de pau, é muita sacanagem que está por trás disso, é muita vontade de explorar com uma visão, com um discurso de que a Amazônia em pé, a floresta em pé atrapalha o desenvolvimento, mas a Amazônia em pé é o que pode dar o futuro do Brasil. A única coisa que vai nos diferenciar do resto do mundo no futuro, lá para os nossos netos, bisnetos, etc., é ter a Amazônia em pé. Assim como eu estou aqui no Chile agora, visitando uma natureza intocada, relativamente bem preservada, cada vez mais as pessoas querem conhecer a Amazônia brasileira. O brasileiro está aqui, está aqui no Chile, nós somos a maioria dos turistas aqui. E por que o brasileiro não conhece ainda a Amazônia? Nós vamos começar a conhecer quando a Amazônia estiver acabando, é isso? Nós vamos começar a preservar, nós vamos começar a dar valor para a produção de desenvolvimento local, ecológico, sustentável, de coleta de frutos, de bens da Amazônia, que a Amazônia dá de bens medicinais, de frutos, de comida, que vai além do turismo, vai até mesmo na produção de materiais ecológicos, que hoje já são consumidos, o açaí é consumido no Brasil e no mundo, e veio da Amazônia, vários produtos são produzidos lá. Por que não se investe no desenvolvimento local? Onde as pessoas locais produzem localmente, ecologicamente, mantendo a floresta em pé, recebendo visitantes, por que esse não é um caminho? Esse é o caminho que as ONGs e os povos tradicionais, povos indígenas, estão trilhando. Por que você não busca saber disso? Vamos deixar, para de ouvir esse governo ignorante, fascista, ignorante, que quer o fim dos povos indígenas, o fim da Amazônia, o fim do Brasil, esse é o fim do futuro do Brasil, daquilo que o Brasil tem de riqueza. Qual é a riqueza real que a gente tem? Nossa biodiversidade. É a nossa biodiversidade que gera água, que gera solo, inclusive para a indústria, para o agronegócio. O agronegócio que emprega pouquíssima gente, que desmata para empregar pouquíssimo, para destruir a Amazônia. E esse não é o que vai dar futuro para o Brasil. Isso não é o nosso futuro. Isso não é o que vai dar emprego para o nosso povo. Isso dá muita renda para pouquíssima gente, para quem já é da elite, para eles se manterem no status quo, eles se manterem no poder, eles se manterem ditando as leis, eles se manterem bancando fantoches, como esse governo fantoche do Bolsonaro no Brasil. São fantoches do ruralismo, são fantoches das empresas de mineração americanas, com as quais ele, o Bolsonaro já falou que quer trazer para explorar a Amazônia, fazer mineração na Amazônia, explorar a mineração em terra indígena e tal. Quer dizer, acabar com tudo para gerar um desenvolvimento a curto prazo, que vai gerar uma riqueza a curto prazo para poucas pessoas. Esse é o futuro que está sendo colocado por esse governo. Quer dizer, é um futuro de curto prazo para poucos, os mesmos de sempre enriquecerem, a custa da maioria que vai ficar sem nada. Nosso futuro, se for um futuro bolsonarista, é um futuro de um deserto, um deserto sem verde, sem nada. É um deserto do agrotóxico, é um deserto do pouco trabalho, é um deserto onde a gente não vai ter água. É esse o futuro que você quer para o seu país? Eu não. É esse o futuro que você quer para o seu planeta? Eu não. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para o planeta. São muito bem-vindos os aliados do mundo todo para a gente lutar pela causa comum, que é a nossa casa. O nosso planeta é uma casa só. Claro que a gente não quer empresa francesa, americana, vindo explorar, detonar a Amazônia. A gente não quer isso. A Amazônia é um bem, é um bem do mundo. Mas a gente não quer que ela seja explorada da mesma forma que já é hoje. A gente quer um outro desenvolvimento. Desenvolvimento baseado nas pessoas e no futuro. É isso que eu chamo você para a gente começar a apontar. Esse discurso que já estava claro há muito tempo, que é um discurso mentiroso, ele é hipócrita, ele sabe que mente, quando ele diz que os indígenas e ONGs estão querendo destruir a Amazônia. Quem está querendo destruir a Amazônia? Essas companhias de mineração, amiguinhas que eles querem trazer dos Estados Unidos, e outras companhias para detonar. é gado, são esses caras que botaram fogo agora na floresta para botar gado. É isso que está acabando com o nosso futuro. É isso que eu queria dizer hoje, é isso que me traz muita raiva hoje do que está acontecendo no nosso país, porque isso já era claro que ia acontecer. Era claro. Esses caras que botaram fogo no Pará, eles mandaram uma mensagem, segundo eles mesmos, para o governo, de que eles estão com o governo Bolsonaro, que eles estão cumprindo a meta do Bolsonaro. É claro, essa meta foi dada, isso foi antecipado. A gente sabe que a meta deles é, dizem um grande, dane-se a Amazônia, destrói tudo, bota pasto, bota soja, e dane-se tudo, riqueza para poucos, dane-se o futuro. Isso é o que a gente não quer. Então aqui das minhas férias, eu me despeço agora. A partir da semana que vem, a gente retoma os vídeos mais roteirizados e filosóficos. Até lá, pessoal! Olá, pessoal! Eu ainda estou aqui no Chile. Como você vê, eu estou falando do Cajón del Maipo, que é a natureza, perto do Andes. Eu estou perto das montagas aqui. e estou pensando muito sobre essa vacação que estou levando aqui. Estou pensando e estou vendo o que está acontecendo no Brasil sobre a Amazônia. Eu estou aqui no espaço natural, e a Amazônia está sempre em mente. O que está acontecendo na Amazônia não é novo, e, claro, nós claramente sabíamos desde o começo, quando esse governo, antes que ele foi elecione, nós sabíamos do presidente's speech que ele estava sempre dizendo que ele seria para o desenvolvimento na Amazônia, um tipo de desenvolvimento que significa que ele seria para o desenvolvimento. porque, você sabe, o seu discurso é que o ambiente e o desenvolvimento não podem se juntar. Você tem que escolher um. Então, ele escolhe o desenvolvimento contra o ambiente. Isso é um antigo, um antigo de pensar, que deve ser feito por agora. Mas, enfim, algumas pessoas pensam isso. E, claro, nós sabemos agora que há algumas pessoas que no agosto de 10, nós temos a news, eu vou colocar o link no vídeo aqui. No agosto de 10, nós sabemos que há um plan por muitos loggos, muitos landowners para destruir a forest do Pará estado. E isso foi anunciado para o governo, para o Ministério da Justiça. Isso foi até o o federal polícia, e ainda eles não tomaram action. Por que eles não tomaram? Eles não tomaram. Eles não caram sobre o Amazon. O projeto, Bolsonaro, ele tem que diz isso há muito tempo, é para trazer a mineria da Unidade da América para minerar o Amazon. Inclusive, os indígenas lands are going to be mined this is his idea that's why he wants his son to go as an to be an ambassador in the US is to bring these mining companies to exploit the Amazon he doesn't care if the forests are cut down he thinks that you know there's too much forests we should just have you know some cattle there agribusiness soy plantations this is his plan for the Amazon but of course when the news of the forest fires came up the first thing he said was and we have video of that he said indigenous peoples are putting fires to the land and when he was questioned by by journalists he's well how do you know what's the evidence of that he doesn't have any evidence of course because he he's against science any science that's showing forest devastation he just you know he says it's not true he fires the scientists so that's that's what's been going on and when he was questioned he said no 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 it's not the indigenous people it's NGOs NGOs are behind all of that and you know I've worked with many Brazilian environmental NGOs and international environmental NGOs most of them are totally against destruction of the Amazon they're working for the preservation of the Amazon of course there are a minority there are facade organizations that have other other profitable interests but most people most organizations and most indigenous people in the Amazon most traditional people in the Amazon are working for the preservation of the Amazon why is he saying that he's saying because he wants to confuse people he wants to put exactly those people that are for the Amazon the indigenous people the traditional people's fishermen etc and non-governmental organizations they want everybody to see these organizations that communities as their as our enemies when in fact they are the people that are for preservation for conservation so he wants to confuse he knows what he's doing he wants to confuse everybody he's not he's not just you know ignorant he's evil minded he's deliberately lying to people to confuse people and to put people thinking that they should be enemies of indigenous people enemies of NGO when in fact if you are for the conservation and preservation of the forests these are your friends you know most of indigenous people most of our NGOs in working in the Amazon are for conservation and preservation so and also there is a discourse that development should mean the destruction of the forest this is a node overdone this discourse and we have loads of experiences now nowadays in the Amazon where indigenous people and traditional peoples and organizations are at the front of conservation are at the front of local development are the front of initiatives that aim and have been conserving the Amazon those are the initiatives that we should look to foster we should look to support there there is development that is locally done that is sustainable and that is done with local people at the front those are the people that are conserving those are the people that should be at the front of any strategy of conservation and preservation but what are the people behind Bolsonaro who is he protecting he's protecting the big landowners the mining companies the logging companies he's for them you know he's he's with these people he's he's protecting these interests you know for a long time he he's he he's pretty pretty clear about it it's not you know he just lies about who our enemy should be as if they don't preserve their forests so he's lying about that but you know these people that don't preserve the forest the land land big landowners mining companies agribusiness these guys he protects them he's he's just a puppet at the service of these people and these interests and these companies so let's be clear about who our enemies are let's be clear if you are for the Amazon your enemies are not indigenous people your enemies are not organized local NGOs you know let's be clear about who we are for and we are against and let's work so that this government is put to the responsibility of not fostering again all all of these incursions into the forest this government has you know cut not only science but funding for the the fiscalization of logging fiscalization of forest devastation so this government is the most anti nature we have seen maybe in all of the history of Brazil maybe you know as a federal government we have not seen some such government like this before of course our last governments have not been champions of nature but as this government is doing there's nothing like it in the past of Brazil so we are really really in need of international cooperation not so that international companies come to exploit the the Amazon but to protect it and to foster local development and to support indigenous and local organizations in keeping the forest up okay so that's what I wanted to talk about today even though I'm on vacation and next week I'll come back with more philosophically scripted videos and sometimes I'm I'm going to come back to these more spontaneous videos as I did today because I think you can hear me as I'm thinking and that's a different way of communicating as well so see you next time